Bora, vai continuar aqui que esse boneco não corre Não dá para ver chegar esse aqui não é não? Vamos seguir essas flechas e ver no que dá Olha, outra flecha ligue Sam, vamos dar uma olhada Parece uma boa ideia Olha, tem um sistema de roldanas ou algo assim Mas não tem jeito de subir Dá uma volta, mano Não tem jeito de subir esses penhaços Vamos embora então Hora de ir Tá bom, não precisa se empolgar Pedindo para ir aqui, mãe, que não é? Calou minha boca Ah, não tem nada mesmo Tchau Então, voltou a nossa pequena aventura Vai Vi mais uma dessas flechas. Isso aqui não tem pra ir pra lá, velho. Será que foi aqui que eu vi o cara? É, poderia ter trazido roupa de banho e mais meias sem mais questões. Meias molhadas refrescam. Amor! Vem cá! Onde que eu tenho que ir aqui? Tem que seguir a seta. Então, mas eu cheguei lá na seta e tinha um trem lá em cima. Que não dava pra subir. Aí tinha outra seta que mandava... Lá a seta mandava pro meio do mar. É, uai! Vai! A seta tá aqui, entendeu? Vem cá agora. Tá bem. Ali? Uau! A seta tava apontando pra lá, no meio do mar. Ah, droga! Ah! 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 Ah... Cara, que sorte de ninguém ter achado esse lugar. Isso aqui seria uma atração turística. Vamos lá. Confessa, vai. Isso é muito legal. O quê? Escalar o penhasco? Isso! Escalar o penhasco de uma ilha pirata secreta gigante. Ah, vai, qual é? É, tá bom. Não, não fiz isso, não. Tentei cortar caminho e me ferrei. Será que dá? Vou tentar de novo. Beleza, consegui. Ok, peraí. Estou preocupado em não cair e morrer aqui. Uou, uou, uou! Uau, o Avery não era um cara muito sutil, não é mesmo? Bom, ele tinha grana. Já que tem, tem que ostentar, né? É, isso leva o título de lugar mais elaborado que já vimos. É bem possível. Vamos, vamos olhar mais de perto. Ah, olha, a entrada é muito legal. O principal está bloqueada por escombros. De novo. Acho que os construtores do Avery não pensaram nas centenas de anos de erosão. Dá pra ver. Vamos ter que achar outro caminho. Sam, vem, me dá uma ajuda aqui. A vida glamourosa dos caça-tesouros. Vamos. 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 O que você acha que era esse lugar? Bom, esses arcos me lembram a catedral de São Dimas. Mas não sei. Vem. Deixa o que consegue achar lá. Beleza. E aí? Bom, tem um caminho. Mas eu não sei outro jeito de subir ainda. Espera aí. Sam! Está bem? Pelo menos estou do outro lado. Tá. Ainda preciso te trazer para cá. Segura aí. Sam, alguma coisa? O cara desapareceu, meu irmão. Muito rápido. Bom, vamos ver. Acabei com o meu casamento. Afastei meu melhor amigo. Tem dois psicopatas e o exército deles me perseguindo. E agora? Já está aqui em cima? Onde você estava? Achando um jeito de te trazer para cá. Tá bom. Só pula para o outro lado. Valeu. Tá tudo bem? Tudo certo. Vamos continuar. Ok. Eu tentei ir por aí, mas não consegui passar. Nossa, olha esse trabalho artesanal. Não. Ok. Alguma coisa? Espera aí um pouco. Sam, não adianta. Não tem saída. Ah, meu Deus. Tá bom então. Vamos voltar. Não! Não! Vem cá, Lenci. Vem cá, Lenci. Vem cá, Lenci. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Não, 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 não! A gente não precisa disso, não precisa da praia. Vamos continuar. Alguma coisa? Espera aí um pouco! É, não adianta! Não tem saída! Tá bom então! Vamos voltar! Tem bala! Coloca a caixa perto da ponte para subir de volta. Mais um pouco, tá bom! Um pouco! Um pouco! Um pouco! Boa vista. Não me ouviu? Quando? Ali atrás. Eu chamei você. Ouvi. Por quê? Estava preocupado? Fiquei preocupado que se distraísse. Ah, sou distraído agora. O que quer dizer com isso? Nada. Vamos? Sim, vamos. 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 Não, 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 não Eu não tenho um cura dessa não acho que não E aí E aí E aí E aí é bom não é você vai ler puto não vou deixar mais que eu tenho chegado E aí E aí Parece que estamos descendo. Cuidado! É, atrás do outro. Deu certo. É a segunda maior cisterna que eu já vi. Qual foi a maior? Depois eu te conto. Vem, vamos descer aqui. Opa! Opa! É, vamos por aqui. Tudo certo? Certo. E para sair? Vamos lá. Ah, droga. A música deve estar quebrada. Não, 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 não. Temos que dar um jeito de entrar aí. Vamos levantar isso juntos, certo? Ok. Ok, vamo lá. Pensa em todo aquele tesouro. Tô pensando mais é nas minhas costas. Merda. Nossa. Bom, acho que é mais um teste. É o que parece. Vamos ver para que serve isso. É? É o que parece. É, é o que parece. É o que parece. Ó, é o que parece. Não, 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 não. Não, não, não. Os símbolos dessas esferas são diferentes do que os da luz. Vamos lá. 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 Vamos lá.